Música Música A leastira Música Música Bate, bate, não, bate, não Música Música Ai, quem é que tá me incomodando nessa hora, ai? Vamo embora, o que que ta incomodando? Tá bom, vamo lá, vamo lá! Força, levanta, vai! O que que ta mexendo no saco aí? Ei, o que é isso? Ué, tem ninguém? Tá legal né? Parece que foi trollado, tanto faz Quem fez isso? E ai, até de quem vai jogar Hmm, espera ai Vocês vão ver comigo, vocês vão se ver comigo Pega aqui, é isso ai, vamos nessa Queima, perfeito Oi, ele ta vindo, ta vindo, ta vindo, ta vindo Oh não Surpresa Vamos lá É agora Opa, foi mal Foi mal, Spock, Cauê e Stokes Boa noite Boa noite pra mim Ah, essa hora Ah, ta bom vai Vamos nessa Vamos nessa Vamos nessa Ais Ais Tchau, tchau.